Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que você estiver vendo esse vídeo. Então esse vídeo de hoje é sobre umas perguntas que eu deixei lá pra vocês me perguntarem, pra mim que eu responderei todas as perguntas que foram perguntadas agora, então vamos ver. A Lourdes Lara perguntou pra mim, o que você nunca faria? O que eu nunca faria é nada, eu sempre faço tudo. Próxima pergunta aí, o Matheus Gonçalves, como é ser youtuber? Rapaz, sabia que eu não sabia o que que tá acontecendo no meu estúdio? Prodizia ser youtuber? É, deixa eu ver, só que eu não sei mano, eu não sou youtuber ainda, tô no caminho do comecinho, entendeu? Quando eu for de verdade, eu te explico. Jernovinsky, você tem algum arrependimento ou algo que fez ou deixou de fazer e se arrependeu? Pior que tenho, essa pergunta foi boa. Eu me arrependo de não ter conhecido o mundo do youtuber faz tempo, né? Desde pequeno, já era pra mim, tá bilionário, milionário, trilionário, não sei que lanário. Umas ferrarizonas assim, uma forneteira assim, ó. Lucas Crazy Quem é esse doido? Lucas Crazy perguntou Posso fazer uma pergunta também? Claro que não, rapaz Sai daí O Mário Gomes perguntou pra mim Se o pato perder a pata Ele fica Manco Ou viúvo Se o pato perder a pata A pata dele Ele fica manco Mas também se ele perder a pata Fica viúvo Então é os dois, ele fica viúvo e manco Peguei Gabi Matias perguntou o seguinte Caso você fique famoso O que gostaria de mudar na sua vida É da sua família Olha Gabi Se eu ficasse famoso Deixa eu ver Eu ia mudar De bairro Porque se não Eu ia deixar eu ficar louco aqui no meu bairro Já fica um bradão Pra mim já Né Então é isso aí Eu ia só mudar de bairro Pronto Tem que continuar na mesa Zé Lise Lise Stresser Qual sua comida favorita? Minha comida favorita? Acho que é a que eu como mais Né Então É o ovo Como muito ovo São três da manhã Dois no ar do café E quatro da noite Todo dia Essa é a minha comida favorita Wesley Machado Wesley Machado perguntou o seguinte Se uma mulher namorar outra Quem ilude quem? E aí Vamos ver Eu acho que a outra Ele tá iludindo uma mulher É Entendeu mais ou menos? Entendeu nada Pessoal Não sei como é que ficou esse vídeo aí Foi improvisadinho aqui É a primeira vez que eu faço Pergunta e resposta aqui Se ficou bom Faço mais outras aí além Vou mostrar aqui Pra vocês verem aqui Ó O caderninho Ficava sempre que na frente Com as O letrofinha Tá louco O caderninho Ficava sempre ali Com as perguntinhas Que daí eu ia lendo aqui E eu respondendo E vocês iam ouvindo Beleza? Se gostaram do vídeo Deixa aquele like maroto lá